Você está procurando um microfone condensador barato, que ajude você a melhorar a qualidade do ar dos seus vídeos, gravar gameplays, fazer lives no YouTube ou em outra rede social, e ainda fazer outras gravações? Então, o SF920 pode te ajudar. Confere um review completo aqui no Conquista e Resultados. Olá, eu sou Gil Carvalho e você está no Conquista e Resultados. Aqui neste canal eu falo sobre áudio, vídeo, faço tech reviews e falo um pouco de produtividade. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. E se você já é inscrito, aproveite e já vai deixando o seu like e o seu comentário aqui no seu vídeo para fortalecer o nosso trabalho. E acompanhe este vídeo até o final, porque no final eu vou fazer um teste de áudio deste microfone aqui, o SF920, e aí você vai poder constatar a qualidade deste microfone. Ele é um microfone que custa em torno de R$40 a R$85 aqui no mercado brasileiro. E lá fora, naqueles sites chineses, você vai encontrar ele por cerca de R$10. Se você tem interesse em um microfone como este aqui, dá uma olhada aí na descrição, que eu estou deixando uma referência para você aí. Muito bem, então vamos falar um pouco deste microfone. Este microfone aqui, ele é um microfone condensador ou minidirecional, e ele concorre diretamente com este microfone aqui, o SF666, que já tem um review aqui no canal, é só clicar nos cards aqui que você vai ver. Se você estiver interessado em um comparativo entre o SF920 e o SF666, deixe aí nos comentários que a gente vai fazer um vídeo para você. Vamos dar uma olhada então o que tem aqui dentro desta caixa aqui, para você saber o que tem de legal do SF920. Olhando o que vem dentro da caixa, você vai encontrar o microfone, um mini trepé ou um mini pedestal para você encaixar o seu microfone na hora de você fazer as suas gravações, as suas narrações, e um cabo de 1,80m aproximadamente, do tipo XLR Fêmea P2. Existe uma versão deste microfone do SF920, que esta ponta aqui é USB. Vendo a qualidade construtiva deste microfone, a gente sabe como todo microfone que é fabricado lá na China, ele é totalmente de plástico, ou seja, o corpo dele é todo de plástico. Esta parte de cima aqui, que a gente chama de grelha, que protege a cápsula, também é tudo plástico. Então você tem assim uma qualidade mais simples, e não é tão robusto assim, quanto alguns microfones como o Behringer XM8500, que também tem review aí no canal, é só clicar nos cards. Este microfone tem um controle de ganho aqui na frente, então você pode aumentar e diminuir o volume dele, utilizando este controle de ganho que tem aqui na frente do microfone. Como nós vimos ali, ele tem aqui a conexão para cabo XLR, esta aqui é uma conexão macho, vai vir a conexão fêmea desta forma aqui, entrando no microfone. Este microfone tem uma resposta de frequência de 50 MHz até 16 kHz, uma impedância menor ou igual a 2,2 kOhms, e uma sensibilidade de menos 30 dB a mais 3 dB. Ele opera com apenas 1,5 volts, ou seja, então ele dispensa aquela alimentação de 48 volts, que a gente chama de Phantom Power. O tripé dele é um tripé articulado, ou o pedestal dele é articulado, semelhante ao do SF666, e aqui você tem o cachimbo, onde você vai poder encaixá-lo e fazer as suas locuções. Eu vou fazer um teste de áudio bem rápido deste microfone, utilizando o próprio cabo que vem com ele, ligado diretamente lá no meu computador, no meu PC. Eu vou deixar configurado ele com 70 de ganho nas configurações de áudio, e a sensibilidade lá nas configurações de áudio vai ser mais 20 dBs. Então nós vamos ter um ganho bem elevado para este tipo de microfone ligado no nosso computador. Muito bem, então, este aqui já é o teste de áudio do microfone SF920. Está mais ou menos um palmo aqui da minha voz. Como eu mostrei anteriormente, ele tem um controle de volume aqui na frente, que no caso aqui está no máximo. Eu vou diminuindo aqui, vou falando aqui com vocês, vocês vão vendo o que vai acontecendo. Estou diminuindo o áudio, diminuindo. Até que ele acabou. Olha aí, veja bem que o áudio sumiu, tá ok? Então, este controle é para vocês terem a noção de como ele funciona o controle de ganho aqui do microfone. Vamos ficar um pouco em silêncio para a gente ver o noise floor, ou seja, o ruído de fundo. Eu estou com o meu computador aqui ligado, então vai ter um pouquinho aqui a captação da ventoinha do meu computador e tem algum barulho externo também aqui na rua, hoje aqui, onde eu estou gravando. Ok, então. Então eu vou tirar agora ele aqui do tripé ou do pedestal e vamos falar aqui na frente dele, ó. Captação na frente. A captação aqui por cima. Captação aqui atrás. Falando de lado. Falando pelo outro lado. E agora um pouco mais afastado dele para a gente poder ter noção de como ele capta. Então está aí o review completo do SF920 e esse pequeno teste de áudio para você ver a qualidade deste microfone. Não esqueça de deixar seu like neste vídeo, deixar seus comentários se você tiver alguma dúvida e de compartilhar este vídeo com seus amigos. Aqui na capa do canal do Conquista Resultados tem um material gratuito para você que você pode baixar gratuitamente, tá ok? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado.